Pessoal, essa é a nossa aula número 33 do Naipe de Trombones do Projeto Orquestrando Sonhos da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Aqui quem fala é o professor Felipe Sangale e hoje vamos começar o estudo das escalas menores. Isso mesmo, vamos lá então. A primeira escala menor que nós vamos aprender é a escala de Sol Menor. Aí você vai me perguntar, mas como eu sei os acidentes e a armadura de clave da escala de Sol Menor? É muito simples. Nós vamos pegar e vamos subir três notas desta escala. Então, subimos do Sol e conta a nota que nós estamos. Sol, Lá, Si Bemol. Pronto, achamos a nossa relativa. Então, a escala de Sol Menor vai ter os mesmos acidentes da escala de Si Bemol Maior. Vamos lá? Nós vamos fazer as cinco primeiras notas da escala de Sol Menor, que vão ser Sol, Lá, Si Bemol, Dó e Ré. Vamos lá? Vamos começar com quatro tempos cada nó. E volta. Vamos acelerar. Dois tempos cada nó. Um tempos cada nó. Pratique essa escala. Você que tem o braço pequeno, utilize a chave. E quem conseguir, pode fazer também oitava acima. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!